Vamo lá! Vamo lá! Araduda! Vamo! Vamos! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! você vai deixar passar só vai no rosto mas quase sempre tem fogo Ramos aí rapaz eu vou dar o rolo não podia deixar passar A CIDADE NO BRASIL Chega o Natal em Reis! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto